E ele era usado pela rainha da Hungria no século XVI E graças à luminosidade da pele dela, ela conquistou um rei 35 anos mais jovem do que ela E hoje a gente vai falar então da água de beleza da Kudali Que se não bastasse essa história toda ali por trás dela, né? Que a Kudali ela usou dessa história pra formular a água de beleza, né? Desses ingredientes aí secretos encontrados nesse livro Pra produzir a própria água dela, água de beleza E ainda tem a questão de os maquiadores aí, de todos os desfiles Dos melhores desfiles aí por aí Usam, né? Entre um desfile ou outro pra fixar a maquiagem das modelos E além ainda dessas histórias todas A duquesa Kate confessou que é um dos produtinhos queridos de beleza dela Porque eu ou você, meros mortais Não podemos ter acesso a essa aguinha de beleza aí, né? Usada por rainhas, reis, duquesa e tal, né? E é claro que a gente também quer ser rainha, a gente quer ser duquesa A gente quer ser a modelo ali do desfile A gente quer ser maravilhosa Então hoje eu vim aqui falar um pouquinho dessa água de beleza pra vocês Que eu já tô no meu segundo frasco Eu comprei primeiro as de 30ml e depois as de 100ml pra testar Então vamos lá começar os pontos positivos ou negativos aqui da aguinha da Kudali E Kudali porque a gente faz biquinho pra falar porque é francesa, né? Então gente, o nosso primeiro quesito aí é sobre a embalagem E isso, gente, é uma questão à parte Fala sério Essa aqui é a de 100ml E gente, pra mim essa embalagem é considerada uma joia Eu deixo ela assim junto com perfumes e tal Porque eu acho ela tão linda assim Que não tem porquê ela ficar guardadinha, né? Então ela fica ali E aí a gente pega ela e passa como se fosse rica, maravilhosa E voltando aí pra falar da embalagem que eu me empolgo tanto Que pra mim, gente, isso aqui é uma joia Eu acho ela maravilhosa Ela tem um bico super diferenciado Não sei se vocês vão conseguir ver Possivelmente vocês não vão conseguir ver O bico dela é diferente Ele tem um formato maior pra aqui Pra abranger todo o rosto Então você pode espirrar sem medo Que vai pegar no seu rosto inteiro Você não precisa ficar espirrando em cada pontinho Então ele tem um biquinho, ele tem nesse formato assim Vocês vão conseguir ver E ele pega o rosto todo em uma aplicação só E ela é linda, né? É vidro, é mara E tem essas... Eu acho que são uvinhas, né? Porque tudo da Kudali é de uva aqui desenhadinhas Eu acho um charme, gente, maravilhoso Pra mim eu trato como se fosse um perfume caríssimo, tá? Ponto positivo aí pra embalagem da Kudali Segundo ponto que a gente vai ver aqui Então esses são os ingredientes da água de beleza Todos os ingredientes, eles são 100% naturais, tá? Kudali prima por fazer os... É, por usar, né? Todos os ingredientes naturais E eu vou falar pra vocês quais os ingredientes que tem na água de beleza Hortelã, rosa, uva, alecrim É... Erva cidreira E ela é livre de parabéns E a Kudali também é contra testes feitos em animais Então ponto positivo aí pros ingredientes Todos 100% naturais E se você for pesquisar Esses ingredientes são bons pra tanta coisa A árvore cidreira tem uma função A hortelã tem uma outra função As rosas tem outra função Então aí já fica super importante Que você tá passando em você um produto 100% natural E... Que não é testado em animais também Que é super importante Nossa, o terceiro tópico é o cheiro Sentiu aí? Não sentiu? Gente, é uma pena que vocês não vão sentir esse cheirinho Que eu acho que é o cheiro da riqueza Eu falo, eu brinco, falo pro meu marido Falando, gente É o cheiro da riqueza quando eu passo Eu me sinto rica, eu me sinto fina Eu me sinto maravilhosa É... Esse cheiro é um pouco peculiar, assim Então tem pessoas que não gostam, né Pouquíssimas Eu já ouvi falar de gente que não gosta Minha irmã também Eu passei nela lá E que cheiro é esse? É um cheiro diferente Eu não sei explicar Mas é um cheiro muito cítrico, né Ele tem essa coisa de... Principalmente quando a gente tá no calor E a gente passa Ele dá um frescor de menta, de hortelã Mas é um cheiro extremamente cítrico Porém não é forte, tá? Eu... Eu acho que é na medida Na hora que você passa Você sente... Você sente esse cheirinho Você sente até um ardor Dependendo aí Se você tá com algum machucadinho na pele Porque é bem específico ali Dos ingredientes, tá? Que são naturais E do hortelã e tal Tem ação cicatrizante Ela tem várias missões super benéficas Então ela tem esse cheiro mesmo De algo natural Mas porém cítrico Eu diria um hortelã com menta, sabe? Pra vocês entenderem ali um pouquinho Pra mim o cheiro é maravilhoso Eu amo sentir esse cheiro Então o ponto é positivo Nosso quarto tópico São as indicações aqui hoje E eu vou ver se vocês conseguem ver Se não depois eu filmo Que ela tem um olhinho aqui Vocês conseguem ver? Que ela é tipo bifásica Pra passar ela Você tem que dar uma chacoalhada Pra esse óleo Aí o óleo da uva, né? O óleo dos ingredientes se misturarem E aí sim você passa Aí você vai me falar Eu não vou usar ela Não é indicada Pro meu tipo de pele Não, você está enganado É, você pode usar Independente do seu tipo de pele Se ela é oleosa Se ela é seca Se ela é mista Não tem esse problema Eu tenho a pele super oleosa Mas não tem problema nenhum Porque esse óleo Ele é pra dar a luminosidade Que a diferença dela Pra uma água termal Lógico, tem várias diferenças Mas é que ela também Deixa a pele luminosa Ela dá um glow Aquela coisa bonita De viva, sabe? Aquela coisa Aquele frescor Tem gente que não gosta Dessa luminosidade Eu acho maravilhoso Pra mostrar Porque o rosto muito seco Também ele resseca, né? Eu não gosto de deixar Aquele rosto muito secão Mas não tem nada a ver Não vai deixar A sua pele oleosa Então ela é indicada Pra todos os tipos de pele E ela vai dar Uma luminosidade Que foi assim Que a rainha conquistou Ali, ó O outro rei 35 anos mais novo que ela A boba ela não era, né? Ela queria ficar iluminada Então sigo o exemplo Então um pouco positivo Aí pras indicações também Quinto tópico por aqui Ela cumpre o que promete? Que esse é um dos tópicos aí Que eu gosto muito, né? Ela cumpre, né? Porque não adianta só prometer Ser usado pela rainha Pela duquesa E não prometer o que ela cumpre Então vamos lá O que ela promete? Alisa os traços Fecha os poros E confere uma verdadeira Luminosidade A sua tese Então, gente Ela não é um anti-rugas, né? Quando ela diz que alisa os traços Mas vamos pensar ali Pelo fato dela Ser uma água hidratante Uma água de beleza Com óleos essenciais ali Quando você tem esses ingredientes Você deixa a sua pele mais hidratada E automaticamente Uma pele mais hidratada É uma pele mais lisa Mas não é que ela vai tirar Suas rugas, tá? Tá muito longe disso Mas ela vai deixar a sua pele Mais lisa Se ela fecha os poros Sim, ela dá uma fechadinha Ali nos poros Não poros grandes, tá? Nos poros normais Aí de todo mundo Ela dá essa fechada E realmente Ela dá a luminosidade Que todo mundo Que todo mundo espera dela, né? Que é essa luminosidade Como você pode passar? Você pode passar ela Antes de fazer a make Você pode passar ela Depois de fazer a make Já pra fixar a make também Ou se não Você vai dormir Limpou ali sua pele Já fez assim Os cuidadinhos de beleza Passa ela pra dormir Ou também fazer igual eu faço Que às vezes eu faço assim Eu acordo Limpo a pele E passo a água Aí ela já vai agir ali Já vai hidratar minha pele Ela vai fechar os poros Já se eu quiser fazer uma make Aí eu passo os outros Cuidadinhos de beleza Então você pode usar ela ali Como um complemento Nos seus cuidados de beleza E sim Ela cumpre o que promete Ali só não alisa os traços De forma que a gente pensa Tipo, nossa Isso tem uma ruguinha Vou aplicar a água de beleza E essa ruguinha vai sair Isso ela não faz, tá gente? Então fica ali um meio a meio Tá? Dependendo ali De como você interpreta Esse alisa os traços E meu sexto tópico Aqui de hoje É o preço Gente Preço é um negócio complicado, né? Aqui no Brasil Os preços são exorbitantes E a gente fica cada vez mais chateado De ter que comprar Alguma coisa aqui A minha primeira Que eu comprei de 30ml Eu comprei nos Estados Unidos E comprei na Sephora E eu paguei 18 dólares Essa daqui É a de 100ml E eu tava na França E aproveitei Lógico, é uma água francesa Lógico que eu vou pagar mais barato Eu paguei 22 euros Foi Foi 22 euros Aqui pela água De 100ml E um preço maravilhoso Maravilhoso Pra quem mora na Europa Ganha em euro Vive com a água de beleza Ali, ó O dia inteiro espirrando E... O que que acontece? Aqui no Brasil Ela é realmente mais cara São muitos impostos E tudo mais Mas vamos ver lá O preço que eu encontrei Dela aqui no Brasil Na Sephora O Sephora Não sei como vocês preferem falar É... E na própria Kudali Ela tá... Essa daqui tá de 100ml Ela tá ali na faixa De 219 reais E sim, gente Ela é muito cara, né? É muito cara 219 reais É muito dinheiro Pra você ficar espirrando ali De repente Você pode até ver Como uma coisa Fútil Não, se for espirrar uma água Pra ficar mais iluminada É complicado pagar Esse preço todo Eu indico assim De coração Que se você tiver alguém Indo pra algum lugar Peça pra trazer Até pra ver se vocês gostam E tal Comprar aqui É muito caro E tem alguns sites também Deixa eu lembrar o nome É um site português Acho que é Cosmetics Uma coisa assim Eu nunca comprei lá Mas eu ouvi dizer Que lá tá em torno De 87 reais Que eles mandam pro Brasil Não sei se é taxado ou não Eu nunca comprei E não vou indicar Mas dá pra você pesquisar Aí na internet Se você tá acostumado A comprar produtos de fora E se você quer muito testar Vale a pena Também ou se não Vá numa loja Espirra Porque gente Vou mostrar pra vocês Isso daqui Cara É muito bom Sabe aquela coisa Eu sou rica Eu me sinto assim Eu me sinto maravilhosa E ela vai dando Uma luminosidade Na pele Que é incrível E dura Viu gente Isso daqui dura Em torno de Olha vai durar mais de um ano Eu tenho certeza Porque também não é toda hora Que você vai ficar passando A aguinha E aqui no compra ou não compra São produtos que eu compro Não são produtos que eu ganho Então eu compro Eu vejo o que eu acho Eu testo E você decide E aí Você compra ou não compra A água da Kudali Escreve aí pra mim nos comentários Se você compra ou não compra Se você usa esses produtos Se você tem vontade de usar Me conta aí O que você acha Eu quero muito saber E também deixe a sua sugestão De produtos que vocês querem Que eu faça aqui No compra ou não compra Pra ver aí Se vale a pena ou não Espero que vocês tenham gostado Deixem o like Pro vídeo chegar aí Para as amigas Que querem ficar mais lindas Clique aqui na minha foto Pra se inscrever no canal E eu vejo vocês No próximo vídeo Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo Tchau